Depois de passar quase 3 anos sem conteúdo realmente relevante, parece que a Zine Max acordou do sono de princesa e apresentou através de uma live o conteúdo que vai ser liberado em 2023. Inclui uma raid nova, dungeons novas e pasmem, uma classe nova. Eu não acredito no que eu ouvi. Então no vídeo de hoje uma rápida apresentação desse novo conteúdo e minha opinião sobre tudo isso. Antes de tudo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. E pra você que tá chegando exatamente por agora, só procurem um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes. E relaxe, isso aqui vai ser mais curto que o meu hype. A primeira coisa que você precisa saber sobre Elder Scrolls Online é que toda expansão traz uma temática diferente. Já tivemos dragões, ilhas fantasiosas com povo relhudo e até uma passagem por Skyrim. E eu sei que você conhece Skyrim ou pelo menos ouviu falar do jogo. Então a próxima expansão vai ser chamada de Necron, que apesar de não ter nada a ver com Necromante porque a classe já foi lançada, vai trazer um local quase sagrado pros elfos negros, a cidade de Necron, dentro do reino da Hédrico de Apócrifa, onde os elfos mortos são levados pra serem sepultados. Essa área e vários detalhes presentes nelas são bem familiares pra quem jogou os games anteriores da franquia, em especial a Morrowind e Oblivion. Mas pros novatos, essa tonalidade com cores escuras e detalhes verdes remetem totalmente a Hermael's Mora, o príncipe da Hédrico do conhecimento que se manifesta através de uma massa escura com vários olhos e tentáculos. Um deleite pros fãs de Hentai. Diz a Lore que ele oferece aos mortais conhecimento em troca de escravidão, o que é quase como fazer faculdade privada, mas no caso do Hermael's você ainda consegue ter uma vida após o pacto, e não precisa apresentar TCC no final. Sobre as duas Dungeons e a Hide ainda não temos detalhes tão específicos, mas uma delas, Balsunar, é literalmente mais do mesmo. Mas eu te perdoo os animax, deve ser bem difícil mesmo fugir do estereótipo de criar bosses humanoides que curtem fazer cagada com a paz mundial em troca de absolutamente nada. Se deu certo pra Marvel, dá certo pra você também. Agora a cereja do bolo, a nova classe que vai se chamar Canista, com poderes concedidos pelo próprio Hermael's Mora. Como toda classe lançada no jogo, a gente vai ter três linhas de habilidades, sendo uma delas defensiva, uma ofensiva e uma de suporte, porque assim você consegue cobrir tranquilamente as roles do jogo. Outro ponto é que as armas serão as mesmas já presentes no jogo, então eu imagino que por mais que essa seja uma classe totalmente nova, ao menos no PvE o estilo de combate não muda tanta coisa, principalmente em grupo. Mas eu confesso que pelo pouco que mostraram no trailer, as habilidades preenchem muito bem o eventual PvP e até a arena solo. Tipo um portal mágico que você abre e passa pro outro lado, como se fosse um teleporte só que muito mais legal, runas mágicas e até tentáculos saindo da mão. E eu tô falando pra vocês, alguém do desenvolvimento aí é fã de Hentai. Ao meu ver é bom finalmente darem uma variada nas coisas, eu imagino que tava geral esperando uma classe ou pelo menos uma raça nova com o lançamento de Hi-Hi o ano passado e tudo o que recebemos foi um maldito jogo de cartas que foi pedido por zero pessoas. Inclusive dá pra ver que o público voltou exatamente por isso, já que houve um aumento na Steam e consequentemente no jogo nos últimos dias desde o anúncio. Tá vendo os animaxes, é tão simples fazer todo mundo ficar feliz, agora eu quero meu bardo como próxima classe, combinado? A propósito, durante o ano teremos também várias atualizações referentes ao combate do jogo e como certas habilidades funcionam. A impressão que dá com tudo isso é que as animaxes vêm tentando diminuir o abismo que há entre os jogadores veteranos e os novatos, fazendo aquela média de ambos pra que ninguém se sinta tão inferior. Começou com as mudanças no sistema de heavy attack e a inclusão do walking soul, que permitiu as builds de uma barra serem muito viáveis. E agora pequenas mudanças que afetam o weaving, que é quando você dá um light attack em 3 skills, pra fazer com que o sistema de DPS fique menos punitivo pra quem ainda tá aprendendo. O lançamento de Necron tá previsto pro dia 5 de junho nos PCs e 20 de junho nos consoles, e você pode fazer a pré-compra agora, a varinha, pra receber uma montaria feita de cream cracker e vários outros cosméticos quando a expansão for lançada oficialmente. Pra você que não sabe de nada do que eu falei nesse vídeo e tá em dúvida se deveria ou não jogar ISO, eu vou deixar nesse momento no card um vídeo que vai tirar a maioria das suas dúvidas. E sim, esse é um game extremamente casual e que raramente tem mudanças expressivas nos sistemas presentes. Bom pessoal, como prometido, o vídeo foi bem curtinho. Obviamente tem muito mais coisa por aí, só que não é tão relevante pra quem tá chegando ao game. Se você for veterano e entrar agorinha no PTS, a maioria das mudanças já vai estar ativa, o que é ótimo pra quem é curioso e quer ver as coisas mais de perto. Mas eu vou ficando por aqui e agradeço demais a presença de cada um de vocês até essa parte do vídeo. Se quiserem e puderem ajudar o canal de alguma forma, é só contribuir com like, dislike, comentário, compartilhamento ou até receita de bolo. Tudo isso faz com que o YouTube mostre conteúdo pra mais pessoas e isso mantém meu trabalho vivo. Nos vemos na próxima, valeu, falou, é nóis!